Com o objetivo de melhorar o acesso dos cearenses ao sistema público de saúde, foi criada hoje a Fundação Saúde, que será responsável por gerenciar os serviços assistenciais do Estado, tendo como finalidade desenvolver e executar de forma regionalizada ações e serviços de saúde no âmbito do SUS. Ela é um ponto fundamental e estratégico para todo um plano do governador Camilo Santana e da Secretaria de Saúde para a estruturação da saúde do Ceará, que tem como marca a questão da transparência, a questão da valorização das pessoas e a questão do empreendedorismo na área de saúde, que incluem ciência, tecnologia, inovação, formação e qualificação das pessoas. Na solenidade foram apresentados ainda os conselheiros e diretores que ocuparão os cargos de gestão da Fundação, que terá a médica Josenília Maria Alves Gomes como presidente. Em julho, o governador já havia assinado o decreto que regulamenta o funcionamento da Fundação. Na transmissão, o governador Camilo Santana ressaltou o caráter histórico da criação da FUNSAúde, que integra o projeto de regionalização do setor. Hoje o Ceará tem cinco macro-regiões de saúde e a ideia da estruturação e da modernização é que cada macro-região dessas, 90% das demandas de saúde da população sejam resolvidas na própria região. O papel dessa fundação é agilizar e proporcionar melhores condições para executar os trabalhos da saúde, dos nossos equipamentos de saúde. Vai dar mais eficiência, mais agilidade, de forma mais rápida, mais inteligente, o mecanismo de funcionamento dos nossos equipamentos de saúde do Estado do Ceará. Durante a fala na solenidade, o governador adiantou ainda que em breve será anunciado concurso público para a fundação.